O trecho entre Horizonte e Palmas, quase 60 quilômetros, já recebeu piso novo, todo de concreto. A pista foi alargada em 40 centímetros, 20 para cada lado. Segundo especialistas, essa modalidade, com placas de cimento de 22 centímetros de espessura, tem duração média de 20 anos. Falta algumas obras de arte e logo estará 100% concluída. O próximo passo é melhorar de Palmas a Pato Branco, onde a intenção é aumentar trechos de terceira pista e fazer a rodovia também de cimento. A ideia é fazer Pato Branco a Palmas toda em concreto. O mesmo modelo de White Topping, esse modelo que foi utilizado e que de fato ficou uma maravilha na região dos campos de Palmas. O projeto está praticamente pronto. Aguardamos o projeto para ver qual o custo dessa obra. E o ideal seria poder aproveitar já o maquinário no processo de RDC para poder avançar com a pedreira para o processo de concreto. Porque se não desinstala tudo e volta a se instalar, a ideia é poder aproveitar. E a questão do Pato Branco e Francisco Beltrão também está no planejamento. Ele também pode entrar no novo pedágio, então tem essa discussão aqui no governo. Mas nós queremos avançar muito forte nos anos 80 e tenho convicção que esse ano já teremos boas novidades para os dois trechos. O Guto Silva, mais uma vez, falou em duplicar o trecho entre Pato Branco e Francisco Beltrão. O objetivo é duplicar. É uma rodovia que a região precisa, merece. E o governador tem consciência que seria um vetor de desenvolvimento muito forte. A gente tem o trecho do Pato Branco e Francisco Beltrão duplicado para que a gente consiga dar mais fluxo, sobretudo também deixar o ambiente e território mais atrativo para captar novos negócios, novas empresas que queiram se instalar em nossa região. A gente tem o trecho do Pato Branco e Francisco Beltrão. A gente tem o trecho do Pato Branco e Francisco Beltrão. A gente tem o trecho do Pato Branco.